Quero cumprimentar o vereador-presidente Douglas Fernandes de Souza, novos vereadores, nova vereadora, munícipes que nos acompanham, Tuquinha, representante do Executivo Municipal, a todos os agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate a endemias, a todos os que nos acompanham através das redes sociais, o meu boa tarde. Senhor presidente, fiz o requerimento número 025, pedindo uma reunião com o Executivo Municipal para tratar, junto com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, para tratar da nomeação ou da lei que rege, a Lei nº 1563, de 2001, que o município foi notificado pelo Ministério Público a cumprir essa lei, e está causando um certo desconforto a todos os agentes comunitários, agentes de combate a endemias, por trazer a eles uma instabilidade, segundo foi relatado, uma instabilidade nos seus empregos. Então, precisamos trazer a esta Casa Procurador do Município, Secretário de Administração, Secretário de Saúde, e todos os agentes, todos esses servidores, para que possamos, o mais breve possível, tirar as dúvidas ou criar ferramentas para que eles possam continuar fazendo esse excelente trabalho no município, que eles vêm fazendo há muitos anos, e, principalmente, dar maior tranquilidade para vocês. Contem com essa Casa Legislativa, contem com este vereador, eu acredito, posso falar por todos vocês, não tenho procuração, mas eu acredito que é a vontade, pelo trabalho que vocês exercem, de continuarmos com vocês, de vocês continuarem atendendo a nossa população, os nossos bairros, porque o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, tem que conhecer o seu bairro, tem que conhecer a sua população. Somente vocês conseguem adentrar na Casa das Pessoas, conversar, vocês conhecem, melhor do que ninguém, cada região, cada rua, cada travessa do nosso município. Então, com certeza, essa Casa Legislativa não irá medir esforços para atender essa demanda. Então, peço urgência, presidente, e também coloque em votação esse requerimento no dia de hoje, pedindo autorização dos nobres vereadores e da vereadora. Há pouco tempo, em 2023, você tiver a Lei 14.536, que deu o direito de profissão regulamentada para vocês, foi uma grande vitória, e não é essa notificação do Ministério Público, que ainda não tive o conhecimento no geral, li alguns documentos, mas não me aprofundei, não pedi um parecer jurídico, mas não é este documento que vai impedir essa Casa Legislativa trabalhar em prol de vocês, da população de Iguaçu. Vou passar uma parte ao vereador Lucas. Obrigado, vereador João, pela parte. Cumprimento também todos os ACS aqui presentes na Casa. Apenas para a gente reiterar, João, ontem, inclusive, foi pauta da minha falação em sessão, que a decisão no Tribunal de Justiça, que circulou no final de semana nos grupos de WhatsApp, acredito que todos tiveram acesso, nada diz respeito à lei que regulamenta os agentes de saúde do nosso município e os agentes de endemias, que é a Lei nº 915. Essa lei, sim, regulamenta a atividade de vocês. A decisão, que ora foi ventilada e repercutiu no WhatsApp, trata sobre a Lei 15.663, 2001. E essa lei diz respeito àqueles cargos vinculados ao Programa da Saúde da Família, os médicos, PSF, auxiliares, odontólogos, enfermeiros e profissionais de educação física. Então, a decisão que saiu, ela exclusiva, tem a ver com essa lei. A gente sabe que o cargo de vocês, a atribuição de vocês, da importância e que isso é para o município. E, conversando com o prefeito Salmi, com o setor jurídico da prefeitura, ele vem trabalhando de forma bem acentuada para trazer essa estabilidade para vocês. O que hoje a prefeitura vem tentando fazer é criar argumentos junto ao Tribunal de Contas do Estado para dar uma segurança jurídica para tornar esses ACS, hora do processo seletivo, efetivos. Porém, ainda a gente não tem esse entendimento, infelizmente, pela justiça, mas reforço. A decisão que saiu, que foi ventilada, não tem nada a ver com vocês. Fiquem tranquilos. Muitas pessoas tentaram usar isso, inclusive para prejudicar a nossa administração, que a gente sabe que é ano de eleição. E, vereador, eu estou falando e toda vez que eu falo é meu Deus, é meu Deus, da mesma forma que pede respeito, eu peço respeito. Então, fique aqui o meu funcionamento, vereador, e parabéns. Obviamente, essa casa saberá respeitar e ser favorável ao apoio aos agentes de saúde do nosso município. Obrigado, vereador Lucas, pela contribuição. É exatamente esse tema, fazer uma reunião com o Executivo, trazer a Procuradoria, trazer o Secretário de Saúde para que possamos chegar a um consenso, muitas vezes nós temos problemas nessa casa, nós conseguimos resolver criando algumas leis, regulamentando algumas leis federais. Então, estamos aqui a favor, estamos aqui para trabalhar e, principalmente, para cuidar do nosso povo e da nossa gente, que vocês fazem muito bem. Então, vamos unir forças, vamos marcar essa reunião, vamos trazer aqui, e, se for preciso aprovar leis, se for preciso movimentar, se for preciso mandar contato, deputado estadual, deputado federal, senadores, não vamos medir esforço para que nós atendamos essa demanda e, principalmente, dê uma melhor tranquilidade para vocês continuar prestando excelente serviço. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e não se esqueçam, eu amei o Açor.